Apesar de eu não ser nutricionista, é claro que sempre chega paciente comigo para fazer algumas perguntas sobre alimentos. Alimentos que fazem bem, alimentos que fazem mal para o coração. É muito comum a gente falar sobre os alimentos que fazem mal para o coração, mas as pessoas esquecem de falar dos alimentos que fazem bem. E será que realmente existem alimentos que têm comprovação científica que reduzem mortalidade cardiovascular? Sim, gente, é verdade. E nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês que tipos de alimentos que comprovadamente reduzem mortalidade cardiovascular. É uma verdadeira farmácia que você tem na sua cozinha, mas que você não está utilizando. Muitas das vezes porque desconhece, e aí é a finalidade desse vídeo. Outras vezes porque ainda não está acostumado com aquele paladar. Então, essa é a finalidade aqui desse vídeo, lhe mostrar quais são esses alimentos que vão ajudar a proteger a saúde do seu coração e da sua família. Deus o livre, né? Que sucesso! Mas por que que o abacate, ele tem esse benefício, o gás de vasculato? Ele é tão bom para o seu coração. Em primeiro lugar, rico em fibra. Já falei aqui da importância da fibra. Pois é, o abacate também é rico em fibra. Ele também é rico em esteróis vegetais. O que que esses esteróis vegetais fazem? Eles inibem a absorção do colesterol no seu intestino. Nós temos um medicamento da cardiologia chamado de exetimiba, que ele tem essa finalidade de inibir a absorção do colesterol no intestino. Pois bem, o abacate faz isso e ainda vai matar a sua fome. Então, bora começar a consumir um pouco mais de abacate? Outra vantagem, ele é rico em fitonutrientes. Isso também vai ajudar a redução da mortalidade cardiovascular. E ele é rico em ácidos graxos monoinsaturados. Pausa aqui rapidinho para você entender. Nós temos as gorduras insaturadas e as gorduras saturadas. Quem faz mal, quem entope a artéria, é a gordura saturada. Então, toda vez que você vê um alimento que seja rico em gordura saturada, é essa que entope, aquela que é gordura insaturada, é que vai ajudar, vamos dizer assim, a desentupir sua artéria. Gente, olha só esse estudo. Um estudo com mais de 100 mil pessoas acompanhadas durante 30 anos. Claro, não foi apenas com essa finalidade, mas estava lá no meio o abacate ali e viram o seguinte. Pessoas que consomem duas ou mais porções de abacate por semana, quando comparado àquela pessoa que não come nenhum, ela tem o benefício cardiovascular. E quanto é esse benefício cardiovascular? Redução de 16% de doenças cardiovasculares e redução de 21% de risco de AVC. Gente, você tem uma farmácia aí na sua casa, você não está utilizando. É verdade. Olha só esse benefício. Às vezes, nós usamos medicamentos na cardiologia, a medicina para baixar a pressão, que reduz a mortalidade em 14% e o cardiologista prescreve a ONU. É verdade. 14% a gente prescreve muito. Agora você tem um medicamento, um alimento que reduz de 16% que está aí na sua casa, na feira, perto de casa. Entendeu? Você entendeu? E você está aqui no meu canal, já sabe, eu gosto de provar. Está aqui na revista JAMA, mostrando o estudo. Quem quiser dar o Google aí, o consumo de abacate e o risco de doenças cardiovasculares em adultos nos Estados Unidos. E aí eu falo justamente sobre esse estudo do abacate. Óbvio que eu não vou deixar de falar do azeite de oliva. Todo mundo já sabe que o azeite de oliva faz bem para o coração. E está aqui. Eu vou trazer agora um estudo que mostra esse benefício do azeite de oliva na sua proteção cardiovascular e o tanto que protege o quanto você deve consumir e como você deve consumir. Então, vamos lá. Esse estudo pegou, de novo, mais de 90 mil pessoas acompanhadas durante 28 anos. Olha só o poder do estudo. Ele pegou pessoas que consumiam 7 gramas de azeite de oliva. Seria mais ou menos uma meia colher de sopa. Então, se você tirar o hábito de consumir meia colher de sopa de azeite de oliva por dia, você vai ter o benefício cardiovascular. E quanto é esse benefício cardiovascular? Qual foi esse benefício? Então, vamos lá. Doença cardiovascular, redução, 19%. Redução de câncer. Opa! Essa aqui é até novidade, né? Mas reduzir o câncer em 17%. Doenças neurodegenerativas, aí a gente coloca, deve ter aí no meio Alzheimer, perda da memória de origem senil. Então, reduziu o risco em 29%. Além disso, até reduziu o risco de doenças respiratórias em 18%. Porque, veja só, quando eu falo colocar azeite de oliva, o que você vai fazer? Seu prato está lá pronto e você vai colocar azeite de oliva. Isso é vantagem? Sim, isso é vantagem. Mas sabe onde é que está a maior vantagem? É você substituir. Por exemplo, você tem o costume de comer um pão com manteiga. O que você vai fazer? Para de passar manteiga e coloca agora azeite de oliva. Só para vocês terem uma noção, o que é essa diferença do azeite de oliva virgem, extra virgem e aquele azeite que não é virgem, é o seguinte. Eles pegam a azeitona e dão uma comprimida. Quando eles comprimem, sai o óleo. Pronto. Aí, o azeite de oliva virgem. É praticamente só mesmo eu usei da massa da azeitona. Aí, eles fazem uma compressão total a ponto de quebrar o caroço da azeitona. Aí, já vai sair de novo o azeite. Mas, aí, já é azeite de oliva virgem. Mas, aí, agora, além disso, eles apertam mais ainda e esquentam para sair o resto do óleo. Agora, ele deixou de ser virgem. Por quê? Porque esquentou. Então, o grande problema do azeite de oliva é quando ele esquenta. E tem que ser alta... Não é uma temperatura pequena, né? São temperaturas bem altas. Aí, realmente, ele vai deixar de ter essa característica de poliinsaturado e ele vai acabar devirando saturado. Então, azeite de oliva virgem e extra virgem você vai ter esses benefícios cardiovasculares. Eu como é de prática. Está aqui o estudo. Vou ler aqui junto com vocês. Consumir azeite de oliva pode reduzir o risco de morte em adultos nos Estados Unidos. Então, nada do que eu falei aqui é da minha cabeça. Veja, o que eu estou querendo passar aqui para vocês não é para vocês pararem de tomar o remédio de vocês e começarem apenas a comer esses alimentos. Não, não é isso. Isso aí vai ser benefício a mais que vocês vão ter. Pode ser que uma pessoa não goste de abacate, aí ela já goste por mais de azeite de oliva. O importante aqui com vocês é vocês terem ideias. E o que não falta, gente, é ideia aí no YouTube, nas redes sociais de como você melhorar a qualidade do seu alimento. Porque a sua saúde vai depender daquilo que você come. Bem, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem. Não esquece, dá um like, se inscreva aí no canal sem continuar recebendo notícias. Um forte abraço. Deus abençoe todos vocês e nos veremos no próximo vídeo.